Vai, 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 vai Fala galerinha, beleza? Mais um vídeozão se iniciando Hoje, festival noturno de Pipão em Melino Matarazzo Tá começando só E aí menorzinho, beleza? Tamo junto Olha só, eventão top Tamo junto Organizado aqui, galera Cadê o... Ô, Rianzão, chega! Hoje eu trouxe aí a minha equipe Aí, ó, Rianzinho E o nosso parceirinho aí, ó O de menor Nossas naves aqui, nossos raião Nossos murcha, hoje vai ser Rela e creda aqui no Hermelino Matarazzo, já vai deixando Likezão, porque Nem começou o evento E o chicote tá estralando Galera, aí, ó Menosado, ó Ó lá, já vai erguer, vamos ver se nós já pegamos Ó lá, é só Rela e creda aqui Olha, ó lá, ó Meu Deus Só aqui, ó, o Passadão, o Passadão Nossa senhora E aí, mano Tomou o relo? Faz parte É isso aí, tamo junto Beleza, mano? E aí, menor Você tá com outro O vento virou? Bora Aí a rapaziada Nossa, o chicote tá estralando já, ó Sem vento, galera, ó Sem vento Não, é melhor pra lá, Rian A gente vai escolher um lugar aqui pra gente ficar, galera Vamos ver se não vai erguer mais lá do canto Ó a molecada Olha a molecada como tá Salve, rapaziada Ó, cês tão preparado aí, hein? Beleza? Tamo junto Olha o kit dos caras aqui, mano Olha só Tem pipa aí, hein? Tem, tem Tem que cortar mais aí Ah, olha lá o pai Será que é mesmo? É o tio, é eu mesmo Então é aí, menor Vai lá Quem falou que corta mais Vamos ver Vai lá, então manda aí, manda aí Vamos ver já, já Vamos gravar o menor aqui Vamos ver Ah, menor Olha, galera, ó Mandadão Mas já pegou, menor? Galera, hoje É um videozão diferenciado É um festivalzão noturno De relo e credo O ventão tá começando agora, tá, galera? A menorzada aqui Cadê o menorzão vai preparar Quando preparar, chama aí Olha lá, ó A galera aqui vai erguer E é relo e credo Vamos ver aqui uns relas Olha o passadão aqui Olha o passadão Olha lá, olha lá Bora Agora a gente vai erguer o nosso Aqui do cantão E vai ser relo e credo Esperar também um gordão do facão Que vai erguer aqui uns pipão E o chicote vai Estralar Olha o menor correndo Meu Deus do céu É muita loucura Tá bom, tá bom Vai, menor Nossa senhora, menor É um foguete Caraca, é um foguete da NASA, mano Olha lá Nossa, tomou, menor Pegou Menor, perdeu o foguete, menor Vai, menor Vai, vai, vai Olha lá Bora Já erguei Então bora, Rihanna Erguei o nosso Vamos erguer Vai ser só relo e credo aí Festivalzão top Só começando, galera Olha lá Tomou Tomou já Passadão, hein Olha a molecada 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 Pegou, mano Pegou Bora Então é isso aí Bora erguer Vai ser só Relo E credo Bora pro vídeo que não vai erguer Aqui mesmo Vamos aqui mesmo, Rihanzinho Bora Gordão Cê viu, né Olha lá Eu passei laquei, gordão Ai, gordão Eu passei laquei Gordão Cadê o raião? Olha o raião Chega aí, menor Cadê? Cadê? Ali, ali, ali Já ia pegar o pipa dos parceiros Tamo junto Cadê? Ó, Rihanna Já ia pegar o pipa dos parceiros Segura aqui, segura aqui Cadê o raião? Cadê? Desce Ó, o raião Não, não É um quase raião Ó, essa aqui eu conheço, hein Para, gordão Ó, ó Ó, ó Ó o que eu vou erguer agora Eu esperei, ó, gordão Vai dar sorte ou não? Eu esperei você, gordão É do gobu? É, é É O gordão é foda Ó lá, ó lá Ó, ó Ó, ó Agora, velho Vamos ver E aí, vai dar sorte? Ó, bico Vai aí Ó Já que a gente já era Já era Puxa Ó, dá muito like agora, hein Se prepara agora Deixa aquele like bonitão igual o gordão Ah Então, foda Eu acho que aqui é melhor, hein Não, não, não Vai aqui, vai aqui, essa linha Aquela linha é de um grandinho Caralho, se são, não vê? Vamos ver se o condutor É 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 Tá louco Ô, galera Ô, galera Se prepara aí, ó Ó Ô, o menor, leva o douto de cabane Leve Leva lá pra nós, ó Eu, eu vou fazer assim, né O que vai fazer? Eu vou fazer assim, ó Olha Tá pra lá, ó Eu quero Traz, ó Eu Eu, gordão É o relo de cada, hein É o relo de cada Se não tomar de primeira Vai, vai, vai Calma aí, calma aí É, agora, hein Relicado agora, hein Relicado Coroa Isso é famoso, hein Meu Deus Só aqui, pessoal Vai, vai, vai Vai, vai Aí, ó Vai, aí, aí, ó Vai, 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 vai Vai, gordão Dois 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 Devei dois Vai, gordão Vai, gordão Vai, gordão Vai, devei dois Vai, o próximo Vai, eu Vamo ver o gordão Vamo ver o gordão Dei dois, galera Vai, gordão Agora é o gordão Isso, galera Grava o gordão Isso, é gordão Isso, é gordão Isso, é gordão A linha rostou, pô Colipada aqui, ó Vai, valeu Valeu, valeu Valeu Vou cortar dois Com a cheva Arroba-se Caralho Caralho Cê tá Você vê Cê vê Mas valeu, valeu Gordão Cortou dois Gordão Começou bem Terminou bem Nove, nove, nove Quem viu Tá no vídeo Quem viu Tá gravado aí Tá gravado Tá no canal Gordão O cara tá no meu coração Ó o corte-corte Ó o corte-corte Cadê sua carretinha? Vai pra pipa, rapaz Ó aqui, ó Magnésio Tá diretoria ou não? Ótimo É o Gabriel dos Estrela, rapaz É o Magnésio Vai chegar um Ó, cadê o meu presente? Aê, gordão Raião, topo Raião Vou ver o próximo O gordão O gordão Aí, ó Aê, gordão Pra você Vai, vai, vai Carinha, vai ter que subir Calma Olha, gordão Olha, gordão Pelo menos um Pelo menos um O gordão dormiu É, rapaziada O gordão dormiu mesmo Vai, gordão É, gordão Pelo menos um, gordão É, não Pelo menos um Bora A vingança do gordão Olha, agora Se prepara E esse gordão Calma, calma Calma aí, gordão Ó, gordão Aê, gordão Aê, gordão Representei já Pelo menos um, gordão Bora aí, ó Ó, mas isso aqui Roda muito, mano Roda É, tocou Ô, gordão É só deixar rodar Roda, gente Só deixar rodar No chão No chão O gordão cortou na mão O gordão do mundo Já foi dois Já foi dois Dois a dois Dois a dois Uh, uh, uh Ô, foi a rabiola Que fica melhor, mano Foi a rabiola Não é, mano Não é veloce, gordão Aqui, aqui Esse, esse Aqui, aquele choque Só Isso aí só parece que é com ventão, pô Isso é Porque é gira-gira, não é gira-gira Isso aí é gira-gira, não é gira-gira Gira-gira Ah, o menor vai subir, menor Olha a fé, agora, gordão Hã? Olha a fé, que aconteceu dois Ô, oi Oi, menor, suave? Tá bravo que você tem, menor Não tem o que, menor Não tem o relicrado? Não tem o relicrado? Agora eu quero o bojé-ereque Tá aqui no gordão, mano Bojé-ereque Agora Nossa Aí, galera Já vou erver o meu, hein Ó, a boca gritando Ó Ó Vamos ver se vai dar sorte do relinho Vai lá, vai lá, vai lá, menor Vai começar agora, hein Aê, cuidado aí, cuidado aí Manda abaixo, menor Aí, aí, aí Vai mais, vai mais Cadê o seu? Tá no chão aqui, ó É, Davi, manda aí, Jesus Aê, vai Levada Levada Um beijo Vixe 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 Já foi um, hein Vixe Esse aí, hein Bora, 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 menor Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Bora, bora, bora Vai de volta Esse aí Já foi dois Vai lá, ó Grava, grava aqui Esse aí acho que nem deu Chega aí, cabelinho Chega aí, chega aí Toca aqui Calma aí, calma aí Toca aqui, toca aqui Já foi quanto eu cortei? Dois Batiei dois Segura aí, ó Alô Ali, 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 ali Vixe 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 Ah, não Ah, não Galera, o que que acontece? O vento aqui tá quase zero Mas você viu que o negócio Já foi louco, né? Leva lá, leva lá, leva lá Mano, tá zero de vento, galerinha Mas o chicote vai estralar, viu, mano? Vai dar certo Já é, meu parceiro Você viu? Já foi dois Já foi dois Ele tirou o boné Cadê os pifos daqui? Vamos trocar, vamos trocar Flechinha, flechinha Pega lá, pega lá Agora vamos com a flechinha Agora fazer o teste Vai, vai, vai Ó, já Nossa, o troféu Amarra aí Bora Mano, aqui é assim, galera É loucura, ó Mas olha como tá o vento Tá lendo Pô, leva mais pra lá, ó Ó, aí mesmo, ó, aí mesmo Aqui é assim, mano Festivalzão é louco E aí, menor Cortou muito ou não? Aê, você é bravo, hein? Cadê os pifos aqui? Galera Cadê os pifos? Cadê os pifos? Seu lado esquerdo aí, Felipe, ó Seu lado esquerdo aí, ó Aí, aí, ó Vai, vai, vai Caraca, o menor estourou, ó Caraca Olha, amarra esse outro aí Quebraram a linha, mano Você viu? Caraca, que maldade Mas foi um Solta um Solta um Ó, grava aí o velho aí Dos moleque Aí, alô Falei Olha, eu só vou gravar o vídeo aqui E a gente já vai, tá? Ó, lá o Zé, ó, lá Já voltei, ó Já voltei, ó Já voltei, ó Já voltei, ó Já voltei 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 Ó, ó Justin Bieber Aqui, que é xinjú Vai Ó, o Justin Bieber Quer tirar um xinjú Galera, aqui, ó Bora, bora Vai Esse Bolsonaro Vai Sim Vai clothô Tira da linha, tira da linha Assim não, assim não Assim não, né, mano Mano, tá zero vento, hein, Rian Tá Quer você uma vez, Rianzinho? Não, pode ir Ô, menor, não ia dar puxão assim, não estirando tão não, né, menor Grava o meu zero lá, Rian Tô gravando Faz parte, faz parte, olha lá Bora, outro, outro, outro Combate, olha lá, Rian, olha Olha Aí, tá bom Cadê os pipa aqui, irmão? Aqui, sobe e vai nesse aqui, Felipe Vai, Felipe, hein Vai, 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 vai Vai, vai, vai Gente, grato Grato Cê é louco Já foi foto, já foi foto, hein, ó Já foi foto Caramba, então cê corta Então cê corta assim Ó, o melhor quebrou a linha do meu também, levou embora É normal, véi Ó, o outro eu levei também, cê viu, Rian? Vi Gravou da hora Já parou? Cê tá bravo, hein, menor Ó, lá, 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 grava aí, já foi foto, já foi foto Não perdi nenhum, aí Aí, perdeu o pé Aí, perdeu o pé Aí, 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 aí Ó, lá, aí, cadê o chino? Acabou o chino? Ó, lá É, do seu lado aí, ó Vai subir um lá, cliente Ó, cortei a pitinha, mano Viu? Agora, lá, os pipa, Rafa Pra cá não tem nada Não tem nada aqui, Rian, seu lugar, mano Calma aí, calma aí É melhor levar pra cá, assim, ó Nessa direção Ó, o tanto de gente aí Tchau, vai, 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 vai Aí, ó, vai subir um bloco Falou aqui, ó, já segura O que é isso? O que é isso? Cê tá maluco? Que que eu te falei, filho? Ó o pipa que eu tô erguendo Pipa do relo Vai lá, vai lá Mais uma, mais uma, Rian É o pipa do relo, Rian? Nossa, cara, ela vai por aqui, ó Aqui, ó Ó os caras aqui, ó Cuidado aí, cuidado aí Cuidado aí Deixa ele subir aí, ó Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Ó, ó Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Vai funcionar, aí, sem boro Entendi nada Bora, então, Rian Bora acompanhar aí, relo Bora Tá louco, só isso Galerinha, agora vai o Rianzinho Erguer aí, ó Bora, Rian, bora Bora Rianzão vai erguer Vamos ver, hein Vamos lá o Rianzinho, ó Vamos ver o Rian Ó, Rian Tomou? Que isso, Rian Menor pegou Ô, pipa, mano Eu tô com pouco, calma aí Eu vou gravar, depois eu vejo se sobra Beleza, Menor? Vai lá, vai lá, vai lá Aí, Menor Aí sim, hein Bora, galera Vamos filmar um pouco, ó A molecada aqui, ó Ó lá, erguendo aqui, ó Aqui é combate noturno, galera É loucura Só relo Ó lá, subindo, ó Ó lá Bora Não erguei mais um, é isso Que loucura, mano Ia, galera, mano Dá muito like Festivalzão noturno, ó Que isso? O Rianzinho mesmo pegou Ó, o Rian te salvou, hein Salvou Que louco Ó, ô Rian Só eu mesmo pra cortar um seis com um pipa, mano O que tá acontecendo? Não, é minha linha profissional E aí, Menor Boa sorte nesse pipa, hein Ó lá Nossos pipa tudo ali, ó Cê tá maluco, mano Bora Ô, Menor Chepou, hein, nego Da hora Vai lá, vai lá Vai lá Ih, mano Aqui, ó É, mano E aí, já deu muito like aí, ou não? É, hein Tem que dar like Ó lá, lá, lá Combate, Menor Nossa senhora Vai, vai pra xeipa Ó os caras, mano Que loucura Não dá nem tempo Piscou, já perdeu pipa aqui, mano Ó lá, ó E aí, rapaziada Cortou muito já, ou não? Já foi quatro, já Já quatro? Eu cortei seis, mano Com um pipa Aqui, ó Com esse daqui, ó Como que ele tá já, ó Ah Eu vou ter penado Do da Mansão Toguro Mas tá bom Tá bom Tá Felipe Grimberg Lá no canal, lá Felipe, qual? Grimberg Vai lá Eu, Cássio O gordão do facão Todo mundo A nossa galerinha E aí, mano Cortou muito, Menor? Até agora não Só na xeipa, parceiro Ah Cadê os pipa da xeipa? Tem que achar Então corre, mano Corre aí, rapaziada Ó lá Daí, Menor Vai lá, vai lá Deixa eu levar Quer ou não? Vamos ver, vamos ver Vamos ver Vamos ver se esse daqui é bom Bora Ó lá, ó lá, ó lá Calma aí Vamos ver se esse parceiro Nosso aí Vai lá, vai lá, vai lá Vamos ver Ó lá, ó lá Vamos ver, vamos ver Vamos ver Vamos ver se ele vai tomar Ré ou vai cortar Ó lá nosso parceirão, ó Que isso? Ó lá o pipinha dele Ih, deu nada Deu nada Deu nada Deu nada Ó lá Eu já vou ver, Menor Pra te arrumar uns pipinha Salve, rapaziada Da hora Ó lá, ó Bora Mano, da hora, galerinha Vai fortalecendo no like Só relo Brabo ou não, Menor É pipa Barbo, Menor Ó lá Ó lá Mas já, Menor Isso aqui é o UFC de pipa Ô Menor Ô Menor Bora 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 Erguei de novo Galerinha, agora os parceirão Vai erguer aí Já tomou, parceiro? O relo? Ah não, mano Meus parceiros Ó lá Ó lá Ó lá Vamos ver, vamos ver Nossa, na mão Aqui tá doido, mano Nossa senhora Que passadão Que isso Ó lá Da hora, mano Bora Ô, da hora o passadão, hein Esquece, filho É, representou Porque os outros aqui Só por Deus Tá doido, mano Cadê o pipa, Menor? De novo? Tá doido Toda vez tá perdendo Vai, Menor Que isso? Cortou, Menor? Ah, mano Da hora Galerinha, festivalzinho Noturno é isso Beleza, Menorzinho? Bora Olha isso, galera Não dá nem pra ver O que dá pra gravar aqui É muita loucura, meu Ah, Menor Olha isso, mano Olha isso, mano Tá chegando? Bora Mais um Mais um Ó, cuidado aí, Menor Vai, vai, vai Ó Aí, ó Já foi seis, hein, mano Ó, Menor Ó, Menor Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Sabe, 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 sabe Ó, menor É, Menor É, Menor Ó, Menor, na mão, aí Nossa senhora Tomei um relo, mano Que isso? Ô, Rian Ó, mas esse pipa tá ruim Não tá? Tá ruim Por que outro? Não vai Só mais, Menor Calma aí Calma aí, Menor Não, mas tá ruim, mas tá ruim Tá de olho, né Agora, agora, agora Quem vai? E agora? Vou cortar quanto? Ó, quantos eu vou cortar, parceiro? Quantos vai? Vai, vai, sr Vai, você vai cortar uns cinco Uns cinco? Agora vai Agora vai dar sorte, meu, parceiro Aí, Menor Calma aí Olha aí, 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 aí Ô, ô, ô Ai, ai, ai Erra aí, que se é pra Deus Caraca, foi de trinca, mano Cê viu? Tô lá aqui, né? Ó Ó Você falou que ia dar sorte Foi de trinca, meu, parceiro Agora o Jocê, vai o Jocê Vai, Jocê Vamos ver se o Jocê vai Bora, Rianzinho Ó, aqui, aqui Bora Bora, Rian Ó os caras aqui, ó Nossa senhora Que passado Olha aqui, 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 aqui Aí, ó Outro passadão ali Ó o Rianzinho Ó o Rian Ó o Rian Ó a volta Ixi, que... Nossa senhora Galera do céu Muito pipa, mano Muito pipa aqui, ó E aí, Rianzinho Aí não dá pra cortar na mão, né? No puxão, né? Vai lá, vai lá, vai lá Bora Não, não, não Vamos cortar os caras Vamos cortar os caras Bora Olha, mano Pode, ô, senhor Eu tô profissional aqui pra ti Ó Olha aí os menorzinhos Olha os relos lá embaixo Ó aqui, ó Os caras passam correndo, galera Aqui, ó Olha lá o Jocê Olha aí, mano Olha o Jocê Amarelinha Olha o Jocê Já cortou ali ou não? Olha lá Vai erguer mais uma ali Nossa senhora Cortou a azulzinha O Jocê Boa, Jocê Mano, olha os caras Pipa Meu Deus do céu Aqui, aqui, aqui Ó, louco O Rian Ó, o Rianzão Já mandou esse daqui, ó Mano, é muita linha Muita loucura Aqui, galera Meu Deus do céu Aqui, aqui, aqui Isso Ó, do Rian, ó Vai, Rian Os caras no chão Buscando O cara vem buscar Na mão, pai Os caras vêm buscar Olha lá o passadão Lá o passadão Lá atrás, ó Cê é louco, mano Cê viu Fala, meu parceiro Tamo junto Cadê? Já tá erguendo ou não? Tô, mano Tô, né, Cláudio Tô sepando um pouco Já ergui Cortei vários Vários? Aí agora tô sepando um pouco, né Pra ter estoque já, né Aí sim, mano Aí já vai começar a subir Parceirão Tamo junto, mano Da hora Parceiro O gordão vai vir mais tarde Vai vir mais tarde, é Bora erguer aí, mano Vamos gravar os parceiros E só rela e credo Bora Coloca pro nós também, mano Oi? Eu vi Just, olha o Just Ó o Rianzinho Vai, Rianzinho Nosso time Mas tá se dando bem, Rian Aqui, ó Rian, ó Que isso Nossa, Rian Que isso Rianzinho Você tá bravo, hein Mano, nosso Mano, dá muito like Que nós tá terrível, Rian Nós tá terrível, tá Ó, mano Meu Deus do céu Que isso Que isso Na mão Menor não No dedo menor No dedo menor Não Bora, bora A flechinha Bora Galera, o negócio é o seguinte, meu Que evento Maquininha Esse é o cara aí, ó Tudo organizado Certinho Obrigado, Maquininha Parabéns pelo evento, tá Que coisa sensacional E o negócio é o seguinte, meu Deixa aquele likezão Que isso daqui, galera É uma coisa linda Não deixei Tá um fervo Tá um fervo Que não tá deixando a nossa essência Do Pipa Mano, morrer, tá Que coisa linda Lotadão Evento maravilhoso Organizado Parabéns, Maquininha Ó Vem, representem O mundo do Pipa é isso É amizade É respeito É carinho Trazer a molecada E tirar da rua Eventinho fechado Olha isso Dá uma volta Ó Louco Felipe Grimberg Ó Dá pra gente falar já Já, né Monstro, parceirão Que já faz parte da família Maquininha também Tamo junto Sempre bem-vindo Que Deus abençoe É, nós Um abraço Um beijão Amém, parceiro Deus abençoe Pô Amém